Programa VIP, oferecimento, Alphavine Buffet, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia, a sua festa merece o melhor. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Ligue 3612 3101 e faça Unimed para a sua família. Bambu Brasil, você estoura o balão e ganha até 50% de desconto. Órticas Diniz Prime, única como você, Avenida Izaquipovas 1246 e Um Tempo de Viver Melhor, Um Tempo de Viver. Cinco. Vamos ver um pouquinho do trabalho da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós acompanhamos nos meses de março e maio. Confere aí. Orquestra Sinfônica da União. Ilha Almeida, violinista, espala, regente assistente aqui da Orquestra Sinfônica do FMT. Hoje o segundo concerto da temporada 2011. Nós tivemos o primeiro que você fez um solo. Hoje a Maide foi solista. A intenção é essa, cada concerto, algo diferenciado para a plateia? Com certeza. A orquestra tem esse interesse de integrar não só músicos da orquestra, como também professores da universidade, alunos também, para fazer uma participação com a orquestra. Eu fiz o primeiro concerto, foi dia 27 de março, porque eu toquei o Xardas, foi muito bacana. Esse agora nós fizemos com a nossa professora aqui da Universidade, a Maide Dickmann. Perceba essa preocupação de formação de plateia, trazendo músicas muito conhecidas e também trazendo outras novidades para a gente. Eu sempre digo isso, o público quer escutar as coisas que escutam em CDs, em vídeos. E eles gostam também de escutar ao vivo, porque é muito difícil, por exemplo, você escutar uma valsa de Strauss aqui em Cuiabá, se não for com orquestra, escuta com CD e orquestras da Alemanha, orquestras europeias e algumas orquestras do país também, mas não em Cuiabá. E a gente quer resgatar essa coisa também das valsas, das coisas de Beethoven, Quinta Sinfonia de Beethoven, que todo mundo conhece. Já tivemos aqui a Ópera Flota Mágica, também muito conhecida pelo público cuiabano. Então tem essa coisa também de resgatar, mas não esquecendo, lógico, da música contemporânea, das coisas novas, de compositores, até da orquestra também. Nós temos algumas coisas para fazer da questão de composições dos músicos, arranjos também de algumas outras obras dos músicos, que não é muito feita por orquestras, mas que com esses arranjos dos próprios músicos a gente vai poder executá-los futuramente. A gente percebe que na orquestra está a valorização mesmo do músico Mato Grossense. Aí eu me pergunto para você, a gente vai ter a Copa daqui a três anos e a orquestra está formando profissional daqui, para que tenhamos o que mostrar para as pessoas que vêm de fora. A intenção sempre da universidade, através da nossa reitora, Maria Lúcia, principalmente do nosso pró-reitor e maestro Fabrício Carvalho, foi esse. Porque a gente recebe um incentivo para a gente incentivar os alunos da universidade. Então a gente gosta sempre de frisar a questão da participação da população cuiabana, entendeu? E não essa questão de trazer músicos de fora, de incentivar pessoas que não fazem parte disso aqui. É importante pelo intercâmbio, mas não é só isso. Não é só isso, lógico que não. A gente aqui na universidade, por exemplo, não sei se você estava no primeiro conceito e viu o tanto de alunos que tem na orquestra. E a cada dia chega mais. O Fabrício nunca fecha as portas, ele sempre abre. No primeiro conceito, Gizardes foi muito aplaudida. É uma peça que realmente encanta, você vai tocar também no interior. Gizardes é uma música cigana, uma música que encanta. É uma peça difícil. Mas é claro que a gente vai levar, porque o público adora também essa peça e ela encanta, ela levanta. Gizardes é uma peça difícil. É uma peça difícil. É brilhantando ainda mais a orquestra com peças lindas, emocionantes mesmo. Para você, é sempre um desafio, mas mesmo você tendo esse trabalho, essa trajetória, esse conhecimento musical, ainda é um desafio? É emocionante? É um grande desafio. É um grande desafio. E é muito emocionante também. Estou extremamente emocionada. É desafio porque eu já havia feito com a orquestra em outros momentos, pequenos trechos, solando com o coral. E outra vez também foi uma obra bastante importante, um evento muito importante, que foi a Ópera Flauta Mágica. Mas aí eu dividi o papel com mais duas colegas. E solo mesmo, sozinha, sozinha, com a orquestra é a primeira vez. Então foi muito bom, é uma expectativa muito grande e uma grande realização também. Que elegância toda sua e das musicistas também. Hoje eu percebi uma inovação e o Fabrício até me disse, nossa, quantas meninas são tão elegantes. A gente está vendo uma tendência na Europa e a gente também vai buscar essa inspiração. É bom, né? Todo mundo fica mais colorido, com vestidos longos, mais à vontade. Fica muito bacana e o pessoal tem uma energia muito boa também. Fica muito bacana e o pessoal tem uma energia muito boa também. Fica muito bacana e o pessoal tem uma energia muito boa também. Fabrício Carvalho, maestro, pró-reitor de cultura e extensão aqui da UFMT. Fabrício, como é para você tanto tempo de trabalho, ver sempre casa cheia e esse ano uma noite, um horário já não é mais suficiente? As pessoas pedem mais? Eu, Ana, com muita tranquilidade eu vejo que isso é um fruto de um trabalho não meu, não da orquestra, mas acho que do estado de Mato Grosso. Mato Grosso hoje tem um porte importante no cenário nacional, não só no desenvolvimento do agronegócio, mas também na discussão das coisas e das causas da educação brasileira. Nós temos aqui uma universidade praticamente continental, que é a UFMT, que tem que dar conta de um estado imenso, como é o Mato Grosso. Nós temos instrumentos importantes de educação na área da cultura, como é a orquestra, como é o coral, como é o cineclube, como são os museus da UFMT, que ainda, infelizmente, são únicos no estado. Então eu vejo isso com uma certa tranquilidade, ao mesmo tempo com uma preocupação para dizer o seguinte, é preciso e é possível aumentar mais essa demanda investindo na educação e na cultura do estado. Então nós buscamos sempre parcerias, nós buscamos sempre pessoas que possam acrescentar qualitativamente o nosso trabalho. A formação é um dos nossos nortes, formar músicos, formar bons profissionais, formar cidadãos de primeira qualidade em Mato Grosso, para que a gente possa definitivamente ter um estado não só desenvolvido agroeconomicamente, mas na educação, na cultura e na convivência social. A orquestra é mais um instrumento importante e eu fico muito tranquilo de falar isso, porque é um instrumento muito sério, que se trabalha com muita riqueza nos detalhes, com muita responsabilidade social, formando e principalmente desenvolvendo a música em Mato Grosso. Música Hoje uma ótima notícia, a parceria com o governo do estado, então as forças juntas, o governo federal, o governo do estado, e também pode ser um convite a um município também, para que se possa fazer um governo integrado, de uma boa parceria, para otimizar mais as ações e a música e toda a arte, ela alcançar mesmo o estado, como você disse, tão grande. Essa política de construção de pontes sempre foi uma marca da universidade, nós não acreditamos na política isolada, então procurar o governo do estado, procurar a Secretaria de Cultura, o deputado João Malheiros, que está à frente da pasta, procurar a Secretaria de Educação, procurar a Secretaria de Saúde, sempre foram estratégias de desenvolvimento da UFMT, nós temos isso como marca, construir pontes e não portas. Por isso, o que a cultura traz, o que ela agrega para todas as pessoas, e qual a importância disso, de que os meios de comunicação também divulguem, ajudem, auxiliem, levar essa informação? Eu acho que buscar sempre, estar conectados, é o caminho. Cultura é tão importante que um homem, isoladamente, ele absolutamente não tem sociedade, ele não tem o que trocar, ele não tem como mostrar a sua cultura. Cultura é tudo aquilo que você traz dentro do seu coração, da sua cabeça, da sua alma, da sua intenção, e que você pode trocar com o semelhante. Então, que a gente tenha cada vez mais canais de comunicação, eu sempre tenho a honra de falar com o VIP, quer dizer, o VIP é um programa que busca, que troca, que leva, que ensina, que instrui. Então, essa chance que a gente tem de falar com as pessoas que, porventura, não conhecem o trabalho, mas que entendem o que eu estou falando, entendem a importância de se trabalhar a educação, se não para mim, mas para o meu filho, para os meus filhos, para o vizinho, para o filho do meu vizinho, melhorando o meu bairro, melhorando a minha comunidade, melhorando o meu município, o meu estado e o meu país. Só assim a gente vai ter a chance de ter um país equilibrado, como a gente começa já a ter, porque a cultura circula, Mato Grosso desponta culturalmente. Que se a gente consiga continuar nesse caminho de muita luz, em prol de um estado mais decente. Mato Grosso desponta culturalmente. Olha, a apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal acontece a partir das 19h, lá na Praça Principal do Festival. E olha, dia 12 de agosto, nós vamos ter em Cuiabá o grande show de Chitãozinho e Chororó. É uma sexta-feira e vai ser o show em comemoração aos 40 anos de carreira da dupla. E todos nós vamos cantar juntos com o Chitãozinho e Chororó. Olha, a venda de ingressos desse evento está com a Casa de Festas. Inclusive, os camarotes serão comandados pelo programa VIP. Nós, no dia, vamos sortear dois casais, um de cada camarote. Olha aí a foto dos camarotes. Um de cada camarote para conhecer Chitãozinho e Chororó. Pegar autógrafo, bater um papo, tirar fotografia. Enfim, vai ser uma noite muito especial. Vendas, então, lá na Casa de Festas. Ingressos para os camarotes. O primeiro lote está a R$ 70. Compra o seu antecipado. Quem é VIP? Passa por aqui. Passa, passa, passa por aqui. Chegue para o nosso lado e o melhor da vida passa aqui. Passa, passa por aqui. Não fique aí parado. E a vida foi feita para curtir. Passa, passa, passa por aqui. Chegue para o nosso lado e o melhor da vida passa por aqui. Nã, nã, nã. Uh! Simão! Simão!